Oi gente, começando mais um vídeo aqui, né? Hoje eu vou mostrar pra vocês o nosso domingo. Tô até aqui já com a panela, gente, que eu vou fazer lasanha, eu vou mostrar pra vocês. Mas deixa o like, se inscreva aqui, se ainda não for inscrito, inscreve no Instagram, lá a gente conversa, a gente fica de pé. Eu tô cismada que isso aqui tá torto, só que eu já tentei uma hora o negócio alimentar dano, gente, então tem que ficar meio torto mesmo, tá? Se tiver torto. E aí, dia e domingo, gente, é dia de preguiça, né? Não faz nada mesmo. Ontem no sábado eu já não fiz, hoje no domingo também não vou fazer, gente. Porque, sei lá, gente, preguiça mesmo. A única coisa que eu vou fazer é dobrar a roupa que tá precisando, tem um monte de roupa pra dobrar, né? E também colocar pano de prato de molho. Mas aí eu vou mostrando pra vocês. Vou primeiro fazer aqui o almoço, né? Vou fazer o almoço pra depois dobrar a roupa. E vou mostrar um pouquinho pra vocês, né? Eu vou fazer a lasanha com o molho branco em cima. Vou mostrar pra vocês, gente. Fazer aqui, deixando os trens congelando já, vou mostrar pra vocês. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau. Agora eu vou tampar, né? Vou deixar aqui. Tchau. 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 Pronto, gente. Ó. Molho branco. E aí quem vai montar lá vem, vai ser o Richard. Ele vai fazer uns shorts. Aí... Não vou montar não. Aí ele tá ali ralando... Presunto. Tava em pedaços, né? Aí agora vai montar. Vem cá pra você ver o que que fez. Não tô acreditando. Perfeito. Vamos deixar isso aqui. A gente na cozinha fazendo comida, eu corri uma vez. Eu vi que ele tinha pegado o balde, né? Mas eu não vi que ele tinha pego isso, não. Olha. Tchau. Tchau. Pensa na lasanha que ficou boa. Olha só que sobrou. Eu comi duas vezes. O Richard tá comendo pela terceira vez já. Arroz até que sobrou bastante, ó. Mas lasanha, olha só. Ficou perfeito. A gente nunca fez um lasanha tão boa assim. Tá parecendo que eu tô grave. Olha isso aqui. Agora eu vou lá pro quarto. Que eu vou dobrar a roupa, né? Porque o Rinha tá com sono. Ele tá morrinhando já, sabe? Sono. Aí eu vou lá pro quarto dobrar as roupas, né? Vou levar pra vocês. Pra depois fazer ele dormir, né? Tchau. 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 esses dias, então não precisa, né? Aí agora eu só vou colocar uma coxa na cama, né? Pra ficar arrumadinho. E é isso. E é isso. Olha quem apareceu aqui depois de horas, né, gente? Acabou. Vou tentar colocar vocês no meu tripé que tá horrível. Gente, aqui eu dormi com o Rian, tá? Ele tava gostando de dormir aqui com o pai dele. Eu peguei e vim pra cá e dormimos, né? Todo mundo. Enfim, gente, é isso. Mostrei pra vocês no domingo. Como eu falei com vocês, eu não tava animada esses dias pra fazer as coisas. E assim, eu não ia fazer só porque eu tinha que gravar um conteúdo, sabe? Se eu não tô afim de fazer, eu não faço, gente. Na minha casa é assim. Eu faço as coisas como eu quero, a hora que eu quero, do jeito que eu quero, né? Mas enfim. É isso, gente. Nosso domingo foi esse. Eu mostrei pra vocês o nosso almocinho. Geralmente a gente come fora. Mas a gente fez em casa hoje mesmo. E é isso, gente. Deixa o like, se inscreva aqui, tá? Se ainda não for inscrito, me segue no Instagram. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.